Então gente, já fez o vácuo, beleza? Agora eu vou soldar o capilar, agora eu vou soldar o capilar, beleza? Vou colocar gás, se inscreva no canal, esteja conosco que estamos juntos sempre, beleza? Olha aí, soldar o capilar, beleza? Vou soldar o capilar, e gás para dentro. Vamos abrir o gás. Vamos abrir o gás. Aí você pode estar testando lá o vazamento, mas depois eu testo, beleza gente? Eu já sei que está garantido, embora eu não testei, mas com certeza está garantido. O motor está funcionando, certo gente? Então aqui você já vai vendo, você vai esquentando. Ainda falta muito gás, né? Aí, vamos colocar o gás. Não troquei o filtro, tá gente? É o mesmo filtro. Beleza? Se for necessário trocar, eu troco. Tá? Seria bom ter trocado já, na verdade, né? Mas eu vou ver se ele não precisa. Se não precisar, eu deixo ele mesmo. Se o caso for necessário, eu corto ele, solto o gás, que é até bom que faz uma boa limpeza no sistema. Entendeu? E boto o gás novamente. Por enquanto aqui não aqueceu nada. Está dando só uma mornadinha. Vamos botar mais gás aqui. Vamos chegar no 40 aí. Vamos dar uma acelerada. Beleza? Olha lá, gente. Vamos aqui ver. Aqui ele está trabalhando. Vamos ver aqui. Está abaixo do zero. Vamos deixar mais um pouquinho do gás aqui na manha. Mais um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha lá dentro do evaporador. Não precisa ter pressa. Vamos deixar aqui no... No 20 aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Ainda falta gás. Abaixo do zero. Espera aí. Vamos controlar aqui. Vamos deixar no 20 bem lentamente. Já está esquentando aqui. E já está gelando aqui. Aqui no congelador. Vamos ver aqui. Vamos observar aqui. Vamos ver aqui. Olha lá. Olha lá. Está vendo? Todo geladão. Colando o dedo. Está vendo? Mostrando que o motor está bom. Está bom? Olha. Certo? Aí a hora que ele estiver formado o congelador, gente. Aí é a hora de testar. Como você vai testar? A hora que estiver formadinho. Aí você vai desligar o compressor. Ele vai aumentar a pressão. Deixa eu aumentar a pressão a 60 PCI. Mais ou menos. Está certo? Desligado. Quando ele estiver com a pressão bem alta. Aí você vem aqui. Põe espuma aqui. E testa os vazamentos. Para ver se tem algum vazamento na tua cola aqui. Isso aí eu vou fazer aí posteriormente. Daqui a pouco. Porque ela gera muito rápido. Cano de 3 oitavo. Lá está. Capilar 36. Já está tudo funcionando. Certo, gente? Beleza? Colando o dedo. Como eu já disse. Você testa. Se o motor está bom. Ele tem que colar o dedo. Tá? A regulagem do gás. É bem simples. É olhômetro. Né? Porque era a R600. Agora é C34A. Mudei tudo. Mudei condensador. Mudei evaporador. Mudei tudo. A geladeira já é outra. Vocês vão deixar a regulagem. Aqui na entrada. Está vendo? Aqui entra. E evapora. Entra a evaporação. Bem aqui. Tá? Então o que acontece? Se faltar gás. Vai estar congelado para cá. Se faltar gás. Vai estar congelado para cá. Se tiver o gás. O gás certinho. Ele vai vir. O congelamento. Vai descongelar. E vai morrer aqui. Tá? E ele vai ficar. Exatamente. Aqui. Nessa direção. Ele tem que ficar. Tá certo? Entrada. E saída. Na mesma direção. Tá? Ficando nessa direção. A regulagem do gás. Está top. Beleza? Não pode ir lá para trás. Tá certo, gente? O ventilador está ligado lá. Então dá para você regular bem bonitinho. Tá bom? Se você quiser desligar o ventilador também. Dá para você desligar o ventilador e fazer com o ventilador parado. Mas dá para fazer com ele ligado também. Beleza? Dessa forma. Está tudo aberto. Não tem problema nenhum. Tá bom? Aqui nós temos um acumulador de líquido. Tá? Já está gelando aqui. Então eu vou fechar o gás lá atrás. Aqui já está congelando para cá também. Acabei de ligar agora. Aqui também já pegou gelo aqui. O gelo está descendo. Tá? Então nós vamos regulando o gás devagar agora. Beleza? Dá o seu like. Se inscreva no canal. Esteja com nós. E muitas coisas eu vou ensinar para vocês aí. Vai muitas, muitas, muitas coisas. Então ajude o canal. Beleza? Então vamos fechar aqui o gás. Vamos fechar aqui o gás. Tá? Vamos fechar aqui o gás. Vamos deixar fechadinho porque já está no positivo. Tá? E vamos deixar ele trabalhar. Deixa ele trabalhar aí um pouco aí para preencher o evaporador. Beleza? Vamos lá. Vamos aguardar aí. Olha aí, gente. Já está no zero ali, certo? Ele vai trabalhar em vácuo. E aqui nós estamos com a amperagem. Ó. Amperagem. 2.17. 2.18. Beleza? Vai manter aí, ó. 2.18. 2.17. Tá? Baita motor aí, né? Vamos lá. 2.18. Vamos manter isso aí. Então esse motor era um R600. Então esse motor era um R600. Beleza? 2.19. 2.18. 2.18. 2.18. e na lateral certo vamos ver aqui e eu acho que já tá quase resolvido né vamos ver aqui ó lá e já tá fechado em minutos em minutos gente em minutos ó e já tá aqui ó já tá aqui no final último cano e aqui nós vamos controlar aqui ó ó ele tá já com o excesso aqui tá vendo aí tá colando o dedo aqui vamos deixar ele branquear eu vou mostrar pra vocês aqui conforme eu vou regular agora ó da moedinha aqui tá pegando aqui tá pegando já encheu o congelador não deu nem nem 20 minutos gente nem 20 minutos sensacional ó eu vou pôr o termômetro nele depois para vocês verem a temperatura temperatura mas nem precisa né que vocês estão vendo que tá top beleza já formou congelador rapidinho beleza uns meia hora nem meia hora não levou já formou tudo congelador já é só pegar o dinheiro e ir no mercado né gente beleza vamos lá agora eu vou regular ó ele vem por aqui certo ele vem por aqui o retorno pá desce aqui tá eu vou mostrar para vocês aqui é uma diferença que tá aqui ó tá vendo esse capilar aqui ó deu um problema nós desembutimos ele por dentro do por dentro do retorno foi colocado por dentro mas só que na hora da gente montar nós acabamos quebrando ele e para não desmontar tudinho eu acabei colocando por fora tá deu certo também ó tá vendo mas se eu colocasse embutido por dentro a refrigeração era bem mais maior ainda e mais rápida ainda tá mas mesmo assim eu coloquei ele por fora para evitar muito trabalho beleza de forma que deu certo também tá bom é claro que ele saiu por aqui entrei com ele por aqui aí eu enrolei nessa parte daqui para baixo tá gente tô mostrando para vocês aí aqui é real tá tudo enroladinho lá tá vendo ó tá é eu acho que eu já mostrei tudo para vocês agora que eu vou mostrar aqui o retorno aqui ó retorno é esse aqui ó tá ele tá bem gelado mas muito gelado então com certeza o retorno tá aqui ó deixa eu mostrar para vocês o retorno tá aqui tá não tá congelado nada aqui ó e lá por dentro já tá tudo congelado então aqui também ó aqui dá para mostrar um pedacinho dele aqui ó o cano olá o gelo não chegou aqui tá vendo ó tá bom então a regulagem vai ser bem pouco gás que vai sair beleza como ele tá começou a trabalhar agora tá em zero mas aí vai trabalhar em vácuo o que é muito bom para geladeira né ela vai trabalhar em vácuo aqui lá dentro vai fazer mais frio quanto mais abaixar aqui enchendo o congelador mais frio faz lá dentro quanto mais ele trabalha alto por exemplo se trabalhar com 10 geladeira de uma porta geralmente trabalha com 8 a 10 psi aí ela ela dá uns 18 graus lá dentro né esse como trabalha em vácuo ele vai dar uns 24 ou até menos ainda beleza porque vai trabalhar em vácuo é mesma coisa que tivesse com r600 aqui ó para vocês mostrar para vocês verem que cagada eles fazem fabricando esse motor r600 que é um lixo além de ser um lixo o gás é inflamável né incendeia pega fogo explode faz um monte de merda quando chega aqui eu já arranco logo e faço o que eu tenho que fazer e dou garantia para pessoa para quando for amanhã depois essa geladeira não furar em algum lugar aí e de repente começar a explodir esse tipo de geladeira de r600 é uma verdadeira merda beleza bom vamos aguardar um pouquinho agora para mim poder regular o gás aí deixa deixa congelar melhor lá aí eu aí eu volto com vocês eu vou dar uma pausadinha aqui tá bom então gente vamos aqui olha só a fumaça que tem alguns minutos já liguei né ó olha a fumaça ó e a fumaça não sei se dá para vocês notarem aí e aí vai estar esfumaçando tudo certo então nós estamos aqui ó ó ó ó o gelo tá vindo aqui tá vendo vamos tirar até ele chegar aqui ó de novo ó ó molhando o dedo você vai ver aqui que o gelo tá aqui ó ó tá tudo aqui o gelo e agora para a gente poder regular esse gás que sucede nós temos que desligar lembra-se eu nem troquei o filtro e não tem nada sujo tá tudo perfeito né então aqui ó tá vendo e eu deixei aí um os 40 minutos ligado não chegou aqui ó tá não chegou então aqui ó nós estamos em vácuo ó beleza então o que nós temos que fazer nós temos que desligar não tem outro jeito tá temos que desligar aqui ó desligar a tomada para poder regular o gás tá aqui vazamento não tem nada aqui que isso aqui já foi feito tudo por mim do aprovado beleza aí ó ele vai levantar a pressão vai desligar né vai levantar a pressão vou ver aqui tá bem geladão lá dentro né gente vai demorar para levantar que ele vai levantar bem lentamente mas vocês podem notar que ele já tá levantando tá então você vai ter que tirar aos pouquinho você tira um pouquinho tá aqui nesse caso aqui eu posso tirar pela alta aqui tá vendo ó posso abrir a alta aqui tirar por aqui ó eu tiro um pouquinho ligo novamente deixo gelar tudo de novo e assim consequentemente vai tirando bem aos pouquinho e ligando tirando um pouquinho ligando porque não tem como você regular ela em vácuo beleza você pode ver que ele já já levantou aqui ó ó ó ó ó tá vendo ó 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 segurou tá levantando ela tá saindo aqui ó ó ó ó o que acontece eu vou ter que tirar lentamente, não posso não posso tirar demais, se eu tirar demais tudo bem aí eu boto um pouquinho de gás e eu regulo com mais facilidade né na verdade é mais fácil colocar gás pra regular do que tirar pra poder regular agora porque tá em vácuo beleza, tudo isso ó, aí eu posso tirar um pouquinho ó e vou tirando até aquela regulagem lá beleza entendeu então é isso aí, então eu vou mostrar pra vocês conforme vai ficar regulado tá, esse condensador aqui eu vou pintar tudinho dessa vez vou pintar tudinho dar um preto nela aqui, deixar bem legal tá bom e vamos lá vamos lá ver o que o que sucede beleza obrigado dá o seu ó lá agora sim agora tá reguladinho daqui ó pra cá pra cá, tá vendo pra cá não tem nada não cola beleza então tá regulado daqui pra cá ó beleza ok tanque o camão good night, good morning, good bye valeu tamo junto essa é a menina aí prontinho, prontinho não tá reguladinho Obrigado.